Olá gente linda, eu sou Magna Bandeira e eu sou Lucinha Souza. Nós fazemos parte do canal Arte Balões. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione as notificações. Então, se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like. Porque assim o YouTube vai entender que você gostou dos nossos vídeos e vai mostrar para mais pessoas. Toda semana tem bastante surpresinhas, tá bom? Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Roda a vinheta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.